Você aí, diz pros seus colegas o que que é uma via comatada, vamo lá. Via comatada, ah, ah, não sei, rapaz, ah, talvez seja aquilo, hum, não, pensam bem na não, ah, hum, talvez não, ah, não sei. Mas eu acabei de falar pra um amigo seu aí agora, do lado? Legislação de merda. Legislação de merda.